Olá gente, sejam bem-vindos ao canal. Eu comecei a responder vocês algumas perguntinhas aqui no Instagram e hoje eu vim terminar de responder as perguntinhas de vocês porque eram muitas perguntas e eu trouxe um pouquinho aqui pro canal. Primeiramente eu queria parabenizar todos os biomédicos do Brasil, vocês são muito especiais e dia 20 é o nosso dia, esse é o nosso mês e eu sou muito grata por ver a nossa classe crescendo tanto. Que é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e fica ligadinho em qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Qual foi a matéria mais difícil pra você? Bioquímica, com certeza, sem dúvidas e depois é mato. Como é o mercado de trabalho para um recém-formado? Eu acho muito promissor, eu acho que a gente consegue arranjar trabalho em qualquer clínica que seja, na maioria das vezes de esteticistas ou de um farmacêutico ou de um fisioterapeuta. Como está o mercado da biomedicina estética? Está muito bom, principalmente para os biomédicos, as clínicas estão preferindo contratar os biomédicos, além dos farmacêuticos também. Qual foi o seu maior desafio como biomédica? Meu maior desafio foi enfrentar os meus medos, me sentir capacitada para fazer aquilo que eu me formei. Eu comecei biomédico e tranquei. Queria saber se depois do primeiro período fica mais interessante. Para a gente que quer estética desde o primeiro período, realmente é muito maçante, é muito chato algumas aulas porque a biomedicina realmente é focada em pesquisa e em dar aula. Esse foi o principal fato da biomedicina ter sido criada. Vai continuar maçante, não vou mentir para você. Eu só tive aula de biomedicina estética no sexto período, se eu não me engano. Então você fica até o sexto período ouvindo questões de laboratório, laudos e entre outras coisas. Tem muita conta? Não, eu só tive conta no primeiro período e a gente pode usar calculador. Quando começou a estagiar em biomedicina estética? Eu comecei a estagiar no sede, um período que foi estágio obrigatório, que eu consegui entrar numa clínica e depois eu fui para a clínica da faculdade mesmo. Bi, mulher, me tira uma dúvida. Biomédica pode dar aula? Só pode dar aula se você tiver pós-graduação em biomedicina estética. A gente pode dar aula tanto em pós-graduação ou na graduação também. O que você acha sobre o mercado de trabalho para a biomedicina? Eu acho muito bom, não só para os recém-formados, mas também para as pessoas que estão formadas já tem um tempo. Em biologista pode fazer todo o procedimento? Não, você tem que ser habilitado em biomedicina estética. Os recursos para montar um consultório próprio é caro? A gente precisa de equipamentos, por exemplo, radiofrequência, carboxiterapia, e a gente precisa ter para complementar os tratamentos que a gente vai fazer com os invasivos. Então sai um custo caro por causa disso, além de colocar a clínica em dia também, que é um custo um pouquinho alto. Quem é formado em biomedicina pode dar aula para o ensino médio? Não, nós não podemos. A gente foi feito... Na verdade, o biomédico, ele foi feito a princípio para dar aulas em universidade. Quanto é o salário da sua área? Então, o salário da minha área em torno de R$2.500 para cima, menos a gente não costuma ganhar. Você demorou muito para conseguir um emprego depois de que se formou? Não, eu não demorei. Eu comecei a procurar um emprego no finalzinho do meu estágio, no oitavo período, então é um conselho que eu dou para vocês. Tenho uma dúvida se faço biomed ou enfermagem. Então, eu acho que hoje enfermagem, se eu não me engano, ela está fora da parte da estética. Se eu estiver errada, por favor, deixe seu comentário aqui. É muito difícil a faculdade de biomedicina? Não é muito difícil, gente. Você só tem que encarar e tem que lidar com aquilo como se fosse necessário para você viver a vida. Agora, se você ficar empurrando de barriga, você vai achar chato e não vai conseguir terminar. Você estudou na Unigran Rio de Nova Iguaçu? Pretendo cursar biomedicina lá em 2019. Eu cursei em Caxias e em Nova Iguaçu ainda não tinha, então eu tive que fazer em Caxias, mas se estivesse em Nova Iguaçu, eu faria em Nova Iguaçu. Então, a área da biomedicina, além de estética, que hoje em dia está mais valorizada aqui no Brasil. Então, tem a área da perfusão, que eu acho muito legal, mas tem muitas áreas da biomedicina em si que tem crescido bastante, como a Imaginologia. A análise clínica sempre teve em alta, porque a gente já tem uma carga muito maior do que o tecnólogo. Então, eu acho que são uma das áreas principais. Tem outras, gente. Tem muita área. Então, mas eu acho que pra mim, essas são as principais. Conta um pouco sobre o que achou do estágio. Eu achei ótimo, aprendi muita coisa no estágio. Foi uma das partes mais legais que eu tive na minha faculdade. Sou formanda de biomedicina. Algum conselho? Corra atrás dos seus sonhos. Mesmo que alguém fale pra você que você não vai conseguir, acredite em você, porque você é capaz. Qual o procedimento estético de biomedicina que mais gosto? O procedimento estético que eu mais gosto hoje é o laser. Já gostei muito de invasivos, mas hoje pra mim é o laser. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se eu falei alguma coisa de errado, é só deixar aqui nos comentários. Quem eu vejo... Eu tô vendo os comentários de vocês agora. E a gente pode bater aquele papo, a gente pode tirar algumas dúvidas em outros vídeos. E se tiver alguma sugestão, também é só deixar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.